O que deveria ser harmonioso entre o desenvolvimento humano e a conservação da biodiversidade não está a acontecer. Estamos a priorizar o desenvolvimento em detrimento da biodiversidade, embora a nossa vida no planeta Terra dependa da biodiversidade. Eu costumo dizer aos colegas aqui, a brincar, ninguém paga por um litro de oxigênio, mas sem o oxigênio ninguém respira no mundo. No entanto, não estamos a precaver, não estamos a tomar em conta os captadores, as espécies, sobretudo da flora, que têm capacidade de captar o dióxido de carbono em liberdade de oxigênio, para que possamos continuar a ter vida aceitável no planeta Terra. E a nível de mudanças climáticas, não estamos a precaver as alterações, não estamos a tomar em conta o ritmo acelerado das alterações climáticas e ver as causas principais dessas alterações e tomar medidas adequadas para poder limitar essas causas. Isso quer dizer que estamos a destruir grandemente os habitats utilizados por grandes espécies da biodiversidade. Isso, em resumo, eu estaria de acordo com essa afirmação do secretário-geral das Nações Unidas, que a humanidade está em guerra com a biodiversidade e com o meio ambiente.